Bom pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 16 de janeiro de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, vocês não estão vendo nada aqui, né? Mas vocês vão ver. Lembra daquele Bolsonaro bravão? Pois é, daqui a pouco ele aparece aqui, aquele nosso Bolsonaro de... Então, você vai ver já já, menino, o que é Bolsonaro, o nosso autêntico Bolsonaro, que a gente de vez em quando sente falta. Bom, presta atenção nisso aqui, ó. Bolsonaro aciona metralhadora e detonadorias. Moleque, sem moral, seja homem. Gente, não sei se eu vou conseguir levar o vídeo até esse ponto aqui, porque o vídeo é grande, é muito tempo, mas... O que eu vou passar aqui, eu sei não, viu? O Rodrigo Maia deve estar escondido até agora por embaixo de alguma mesa lá na Câmara, depois dessa. Dória, então, se ele não foi para Miami, vai para o Japão agora. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações. Não esquece, gente, aperta aí o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, ficar sempre bem informado. Se inscreve, dá uma forcinha para o canal, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike, se você não gostar, é claro. Na descrição tem conta bancária, tem chave Pix para quem quiser dar uma força financeira no canal, tá bom? Lembrando, gente, que amanhã, às 21 horas, às 21 horas, dia 17, domingão, a nossa live política, eu conto com vocês. Todos vocês. Gente, quem não está assistindo, está perdendo, porque bomba o negócio, viu? Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao programa Brasil Urgente, do jornalista José Luiz da Atena, da Band, rebateu as críticas do governador de São Paulo, João Dória, PSDB. Palavras de baixo calão, coisa de irresponsável, João Dória está morto politicamente em São Paulo, ui, não sai na rua, está no desespero tentando me atingir, fechou São Paulo e foi para Miami, ui, disparou Bolsonaro. Olha, Bolsonaro colocou uma coisa aqui, gente, que eu sei não, viu? O cara, quando fala, fala, mano, ele diz aqui, ó, não sai na rua, Bolsonaro vai nas ruas de São Paulo, foi na praia, vocês viram na praia lá? Ô, Dória, vai na praia, mano, dá um mer... Ah, desculpa, gente, agora que eu me lembrei, Dória só vai em praia de rico, resort e essas coisas mais, né? Praia de pobre? Não. Pra que praia de pobre, né? O presidente ainda aconselhou Dória a criticar o STF e não o governo federal, e citou o panelaço contra ele, marcado para a noite desta sexta-feira, 15, pelas redes sociais. Bom, em entrevista ao Valor, Dória acusou Bolsonaro de gostar do cheiro da morte, liberar... Cadê aqui? Ah, liderar mártire, incompetência e ser fascínora. Em resposta à situação do estado do Amazonas, Bolsonaro disse É hora de nos unirmos pelo bem e para o bem. Tem pessoas morrendo em Manaus por asfixia. Em abril, o STF decidiu que o presidente não poderia interferir em estados e municípios, presta atenção, sobre ações da Covid-19. Ponto final. O que fizemos? Ajudamos com recursos. E muitos estamos fazendo tudo o possível em Manaus, apesar do Supremo Tribunal Federal ter me proibido. Isso é um discursinho de um governador que aumenta assustadoramente o ICMS de tudo. Eita! Não tem moral para falar de ninguém. Esse cara se elegeu com meu nome. Ui! Não deu dois meses e começou a me atacar de olho na cadeira. Presidencial. Ele que cuide da vida dele em São Paulo, que eu cuido do Brasil... Ai! Do Brasil. Se não tem o que fazer, não nos atrapalhe, disse o presidente. Vixi, meu pai, essa daqui. Se sair, ele, Dória, vai ser linchado na rua. Finalizou o chefe do executivo. Gente, vamos pra cá. Vamos mostrar pra vocês, porque a peia foi grande. Eu não sei se eu vou chegar nesse trecho aqui, mas depois você pode assistir todo o vídeo, gente, tá? Eu vou passar pelo menos uns 10 minutos aqui do... Oita! Ah, bom! Apertar o botão play com a televisão desligada é difícil, né? Meu Deus! Até eu fiquei... Pra ele, né? Deixa eu colocar pro começo aqui, que já pegou no meio do caminho o negócio aqui. Pera aí. Vamos colocar pro começo. Responsabilidade. Esse cara aí, te repito, acabou de aumentar com o apoio da sua assembleia comprada. Aumentou esse mês em quase tudo o estado. Inclusive, tinha agulhas e amposas. Pra aplicar vacina. Isso é irresponsável. E ele se junta com o Rodrigo Maia agora, que tá em campanha. Corre, Maia. Não é o que o que o que fez. Atrasaram o Brasil na medida provisória, ao deixá-la caducar, na regulação fundiária. E nós vamos atacar esse fogo do Brasil... Presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção. ...de forma errada, inconsequente, né? Irresponsável, o pai de São Macron. Impressa brasileira. Dá destaque como se eu estivesse tocando fogo na Amazônia. Se nós tivéssemos aprovado essa medida provisória, qualquer foco de incêndio no Brasil, na tela, em especial na região ali do norte do Brasil, você ia saber do CPF da pessoa que estava tocando fogo. Você tinha que mandar a fiscalização pra lá e ver se aquela era permitida o fogo ou não. E se você vai amontar ou não. E, obviamente, isso é uma medida de inibir outros elisos da região. O cara deixa caducar porque o senhor Rodrigo Maia colocou lá do PT. A agenda da Câmara, em dois anos sofri a agenda da Câmara, feita em parte pelo PT. Esse é o problema que a gente vive agora. Com palavras de baixo calão, como esse grupo ele não tá usando, me chamando de vacina, isso é coisa irresponsável. É o cara que tá morto politicamente em São Paulo. Ele não sai na rua em São Paulo. Não sai na rua. Não vai na padaria comprar o pão, não vai na praia. Não tem mais preferência, mais preferência de nada. Caraca, mano. Ele tá um desespero tentando me atingir. João Dória. Fechou São Paulo e foi pra Miami. Não é sempre pra nada. João Dória. Só tem vergonha na cara. Critica o Supremo Tribunal Federal, que me proibiu de realizar qualquer ação de combate ao Covid. O Supremo me proibiu. Critica o Supremo. Se o Supremo não tivesse me proibido, eu teria um plano diferente do que foi feito, que é a simplicidade de fechar tudo e ir pra Miami. E o Brasil tá em uma situação completamente diferente, eu tenho certeza disso. Outra coisa também, Datena. Vamos falar pra você. A poucos meses, o Brasil era um dos países onde mais morria gente por milhões de habitantes. Nós não conseguimos ir na casa no dia segundo, dia terceiro, morte por milhões de habitantes. O que que leva a isso? Tratamento precoce, que é demonizado pelo João Dória e tantos outros. Qual a alternativa que nós temos no tratamento? Não tem nenhum remédio ainda reconhecido cientificamente. Mas, experimentalmente, nós temos notícia da ivermectina, da hidroafronquina, da amita, da azitromicina. E onde está sendo usado isso? A morte tem que cair assustadoramente. E tanto é que o Brasil agora já não é mais um dos primeiros, né? E o número de mortes são um milhão de habitantes. Temos que ter alternativa. Nós devemos, quem não quiser fazer isso, ter direito ao médico na ponta da linha decidir. Que a última palavra pra atender um paciente é um médico, não é governador, não é presidente, nem perfeito. Então, aí decidir se aplica ou não. Médicos são perseguidos. Há pouco tempo nós... Ó, preste atenção nisso. Em Diário Oficial da União do Estado de São Paulo, o São João Dória publicou aquilo em casa de dúvida. Tá escrito lá. A causa a morte se diga que é Covid. Eu trouxe essa matéria. Pra exatamente tentar buscar mais dinheiro junto ao presidente. Tá? Agora, essa responsabilidade atrás de mim não vai colar. A população compõe isso daí. Tá? É um governador que, lamentavelmente, se perdeu completamente. É... E o que fez ele chegar a esse ponto? A missão da cadeira presidencial. Tá? E a passagem pro São Paulo dele é o... É o último capítulo da vida política desse cidadão. Que agora se reúne o seu Rodrigo Mato pra fazer campanha pro seu candidato. Nada pessoal contra o senhor Baleia Rossi. Sempre tinha um coração e vento com ele. Não vou entrar, não vou criticá-lo por nada. Tá certo? E... Essa é a sua transformação dele. Ficam falando de impeachment. Eu tenho 40 processos de impeachment. Rodrigo Maia, morse o teor. Por que que ele é uma impeachment? Não é pela corrupção. Senhor Rodrigo Maia, eu não estou denunciado no Supremo Tribunal Federal. Pô. Não tem... Eu não tô. Eu não sou o Botafogo. Eu sou o Botafogo. Eu torço o Botafogo do Janeiro. E Palmeiras, São Paulo. Eu não sou o Botafogo. Por estar na planilha do Andebrecht. Esse desespero deles, tentando mudar a opinião pública, se eu fosse responsável por mortes. Não sou. Repito. Rodrigo Maia, João Dória. Qual é o senhor do Supremo Tribunal Federal que me proibiu, me proibiu de qualquer ação de combate ao coronavírus? Essa ação são privativas dos governadores e prefeitos. Cobre, João Dória, do seu governador, que é teu amigo, do estado do Amazonas. Pergunte pra ele, João Dória, por que que seu secretário de saúde foi preso pela APS há poucos meses por acusação de desvios? Então, dinheiro, por exemplo, né, eu não tenho o valor exato aqui, mas tem aqui, chegou na minha frente agora, recursos transferidos do nosso governo federal pro estado do Amazonas, 8 bilhões e 900 milhões. É dinheiro, gente. É dinheiro, gente. É dinheiro transferido a municípios do estado do Amazonas, 12 bilhões e 360 milhões. Dinheiro repassado a ativa de auxílio emergencial pro estado do Amazonas, 3 bilhões. 3 bilhões e 17 milhões e 170 milhões. Isso tá no portal da transferência da Controleia de Alta União. Se nós não fizéssemos isso, como é que o povo estaria sobrevendo? Foram nove meses de auxílio emergencial. Qual o país da América do Sul fez auxílio emergencial? Nós fizemos por nove meses, seria um caos. Foram 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. Até o pessoal de São Paulo, o pessoal mais pobre, que vivia da informalidade, que tudo foi fechado, acabou o churrasquinho de gato na praça, o gato deu um amedulho no sinal, deu um chamate no estádio de futebol, fazia o dinheiro num show, acabou. E esses informais são da hora de 40 milhões de pessoas, no total, 68 milhões receberam, por nove meses de auxílio emergencial. Se nós não fizéssemos isso, o Brasil teria um caos. E eu falei lá atrás, esses governadores, que tá alguns aí, junto com o João Dória, queriam quebrar a economia do Brasil pra botar na minha conta. Mas se o João Dória tivesse um mini vergonha na cara, esse calcinho apertado, ele falaria que o Supremo Tribunal Federal me tirou de combate para as ações contra a Covid. Eu agora sim pereço um processo de impírito, porque eu estou ajudando o Estado do Amazonas e eu estou proibido de agir nas causas voltadas do Covid pelo Supremo Tribunal Federal. Eu agora estou passando um crime, sim, por estar ajudando o Estado do Amazonas. Cadê a nossa Força Aérea? Levou a matéria pra lá, o Hospital de Campanha, os cilindros? Tem cilindros indo por balsas pra Manaus? A Força Aérea Nossa tá pegando pacientes e levando pra várias outras capitais no entorno de Manaus aí pra hospitais federais da União. Esse é o nosso trabalho. Agora vê esse muleque, esse muleque, governador de São Paulo, me acusar de ir facila. Seja óbvio, cara. É tudo mexer com quem tem um comportamento como esse cara. Nada contra a opção dele, mas é tudo trabalhar com o cara com esse tipo de opção. Tá aí em São Paulo, um governador medíocre que não sai na rua. Se sair, vai ser linchado na rua. Vai ser, vou jogar ovo, vou jogar tudo em cima dele. Ninguém quer saber desse cara. E o tempo todo, quem me acusar a mim, achar um responsável, que eu sou um insucesso aí em São Paulo. E parece que eu organizando, inclusive hoje, uma manifestação, um panelaço contra a minha pessoa, baseado no quê? Baseado no quê? E não está funcionando assim. Olha, eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo a entrevista do Dória, do Baleia e do Maia, estou lendo aqui, que a entrevista é com o comitante a nossa. Mesmo quando eu ouvi a palavra fascínora, o governador de um estado importante, então, eu vou chamar o presidente da República de fascínora, é grave. Mas está aqui. Dória, Baleia, que o senhor disse que é seu amigo, e Maia, convocam a população a se manifestar num panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que isso já coloca em risco as nossas instituições e que pregam o processo de impeachment, que pregam algum tipo de tomada de posição contra o senhor? O senhor não vê dessa maneira? Ô, o Datena, eu contarei, Datena, muitos grupos no Brasil. As estratégias davam prejuízo, de dezenas de bilhões de reais, agora dão lucro. Você vê, meu, você mesmo, eu vi o erro, já que é do seu estado, a CERGESP, a bagunça que era a CERGESP, roubarreira, desvios, destrato, prostituição, drogas, assaltos, tudo que é conscientemente vai arrumando, cada vez que eu arrumo, que eu toco fogo num ninho de rato, eu tenho problemas, o governador queria privatizar a CERGESP. E quando eu percebi, porque eu quero fazer detalhes aqui, que tinha alguma esquisita, eu só, pelas privatizações, mas não para entregar, para afirmar a nossa, para quem quer que seja. Então, eu percebi que tinha o interesse do governador aí, que não era bom para, para os cofres públicos, resolver, cancelar esse processo de provisão da CERGESP, e ponto final. Agora, é o que eu digo, eu quero falar pela terceira vez, na tela, eu estou proibido, pelo Supremo Tribunal Federal, de fazer qualquer ação de combate ao coronavírus, em estados e municípios. por que que esse cara come de, agora se ele cobrado do Supremo, pode ter, bem, não quero falar besteira aqui, tá? Não quero falar demais aqui. Agora, come da pessoa certa, agora, o vírus está aí. Eu não errei nenhuma no tocante ao vírus, eu zerei lá atrás o imposto da vitamina D. E nós sabemos que hoje em dia a vitamina D ajuda a servir como uma barreira para a infecção do coronavírus, tá? Todas as ações que nós tivemos no passado, que eu falei, tá? Foram concretizadas. Eu falei que, pra mim, pra mim, eu, Jair Bolsonaro, não passava minha gripezinha pela minha passada atlética. Eu, e não todo mundo. Os caras jogam como se fosse para todo mundo. E eu desafio alguém a mostrar o áudio, ou o vídeo, eu falando que a Covid-19 era uma gripezinha. Não tem, não tem. Eles ficam na narrativa o tempo todo para desqualificar. Eles querem essa cadeira para roubar, para fazer o que sempre fizeram. Era um Brasil, era um escândalo em cima de todas as partes. vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Então, a coisa empena mais ainda para o lado da, né? Você vê. Agora, olha só que engraçado. O Datena fez aquela interferência ali, gente, e ali você presta atenção no seguinte, um governador e um deputado, e dois deputados, convocando um panelaço contra o presidente da república. e depois eles falam que é Bolsonaro quem interfere com o povo, com os governos. Depois eles dizem que Bolsonaro é o truculento. Mas os atos falam por si próprios, né? Como o presidente disse, ele pode ir à praia, ele pode comprar um pãozinho, sei lá. Ele citou, Bolsonaro citou tudo aquilo, ele pediu para o Dória fazer tudo aquilo que ele faz. Ele vai à praia, ele compra pão, ele vai na padaria, ele vai na farmácia, ele anda na rua. Dória, anda, faz isso também. Essa é uma grande pergunta. Canal Brasil Notícias está aí, gente. Depois a gente volta com mais informações. Esse presidente é o nosso.